Boa noite. O recente episódio de cortes de fornecimento de luz em várias regiões do país lançou o primeiro e grande desafio da nova diretoria da CE, que assumiu hoje o comando da estatal. O presidente da companhia também quer garantir a renovação do contrato de concessão para a distribuidora de energia. Em cerca de 25% do território gaúcho, é a CE a responsável pela energia que chega às casas de 4 milhões de pessoas. A nova diretoria da CE começa a trabalhar já tendo um grande desafio pela frente, conseguir a renovação da concessão para distribuir energia elétrica no estado. O prazo de 30 anos termina em julho. Para tratar da concessão com a ANEEL, a agência reguladora do setor, o novo comando montou o que chama de plano tático operacional. As tarifas do serviço e a dívida da distribuidora de energia também estão sendo estudadas pela companhia. Nós temos dois fatores preocupantes por ordem de grandeza. A renovação da concessão em 8 de julho e a questão da própria questão tarifária, que é o que retroalimenta a questão da concessão. Se tivermos uma defasagem tarifária, não estaremos cumprindo os nossos indicadores operacionais e estaremos inviabilizando todo um plano, por melhor que ele seja, de recomposição. A posse da nova diretoria coincide com a alta da demanda em função do calor intenso neste período do ano. Sinal de alerta para a companhia. Em que pese a posição do Rio Grande do Sul, comparativamente às outras regiões, é boa, mas como nós temos um elemento de transição de geração que acaba abastecendo também a região sudeste, que nesse momento é a maior demandante, a nossa condição é um pouco mais favorável. Mas nós não estamos numa situação de conforto para dizer que estamos absolutamente tranquilos. O problema em um estado ou uma região do Brasil acaba indiretamente atingindo o outro. E o Rio Grande do Sul, mesmo tendo as suas reservas nos seus postos um pouco mais elevadas, no caso hídrica, e outros estados não, nós temos a mesma dependência do que outros estados. Então o Rio Grande do Sul tem que fazer um projeto de longo prazo, e aí a Secretaria de Minas e Energia vai pautar a busca de um projeto de plano energético do estado para que nós possamos pautar quais são as necessidades, de que maneira nós podemos expandir para primeiro colaborar com o setor de energia nacional. A Secretaria da Agricultura do estado vai lançar na próxima semana ações para revitalizar o setor leiteiro do Rio Grande do Sul. A cadeia produtiva passa por uma crise sem precedentes, deflagrada no ano passado pelas operações do Ministério Público, que desvendaram adulterações do leite gaúcho. Na região noroeste, muitos agricultores já pensam em abandonar a atividade. A crise no setor leiteiro da região foi agravada depois que produtores locais foram presos nas investigações da Operação Leite Compensado da Polícia Federal, que revelou um esquema de adulteração do alimento. A propaganda negativa aliada à fragilidade do momento econômico vivido pela maioria dos produtores só piorou a situação. Com grandes indústrias do setor decretando recuperação judicial, como a LBR, muitos produtores tiveram seus pagamentos atrasados. Ao mesmo tempo, explica o presidente da FETAG, o crescimento acentuado de empresas que atuam como pontos de refrigeração de leite fragilizou ainda mais a cadeia produtiva. Não precisa ser proibido que tenha postos de resfriamento, mas é a responsabilidade sobre este estabelecimento intermediário tem que ser da indústria, não de um terceiro que talvez daqui a pouco não recolhe mais, não paga e some inclusive do mercado. Para o secretário estadual de Agricultura e Pecuária, que tem analisado a situação de perto, uma das soluções possíveis seria a compra do leite pelo governo federal. Estamos gestionando junto ao governo federal para que ele faça uma aquisição do leite em pó que nós temos hoje no Estado. Isso daria uma margem para que a indústria possa novamente processar e produzir esse leite, evitando uma redução do preço que já está acontecendo ao produtor. Paulo disse ainda que para reverter a crise no setor é necessário trabalhar uma agenda positiva, ou seja, estimular o consumo da bebida e continuar com a fiscalização na produção do leite. Já no caso dos produtores que ainda esperam pagamentos, a alternativa a curto prazo é recorrer à Brasília. Ainda na próxima semana, a Secretaria de Agricultura e Pecuária vai encaminhar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário o pedido para a criação de uma linha de crédito emergencial dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O objetivo é dar fôlego aos produtores da região que desde agosto do ano passado vem sofrendo com não repasse por parte das empresas. A aprovação do crédito vai depender de decisão do Conselho Monetário Nacional. E pouco mais de um mês depois da revitalização, o monumento ao expedicionário voltou a ser atacado por pichadores da capital. O monumento de maior destaque do Parque da Redenção e um dos mais conhecidos de Porto Alegre foi alvo de pichações entre quarta e quinta-feira. Tintas também foram jogadas em várias partes dos arcos que passaram recentemente por um processo de limpeza e restauro. O monumento foi devolvido à população totalmente revitalizado no dia 19 de dezembro. A Polícia Civil deflagrou hoje a operação para desarticular uma quadrilha de furto e roubo de veículos na região metropolitana. Um dos homens presos é considerado pela polícia um dos principais ladrões de automóveis do Estado. O grupo roubava de 30 a 40 veículos por mês. Durante a manhã foram cumpridos 27 mandados em Sapucaia do Sul. O Departamento Estadual de Investigações Criminais também apreendeu armas e drogas. E o Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre se reuniu hoje com o secretário da Segurança Pública do Estado para discutir o combate aos crimes contra a categoria. O encontro, marcado a pedido do governador José Ivo Sartori, resultou na criação de um grupo de trabalho com o objetivo de buscar soluções para as demandas dos taxistas. Porto Alegre tem cerca de 10 mil e 600 taxistas. A falta de segurança nas ruas é uma demanda recorrente da categoria. Por dia, são registrados de quatro a seis assaltos. O botão do pânico, proposto como solução há alguns meses, ficou restrito a poucos veículos. Além disso, o equipamento de localização monitora o deslocamento, mas não auxilia na segurança, na opinião dos taxistas. Eu acho que essa não é a solução. Eu acho que é fazer pesquisa mesmo com os colegas, né, para criar uma outra situação de risco, dar mais importância para os taxistas na delegacia, quando vão fazer uma ocorrência, né, como é que foi o assalto, como é que não foi, para chegar a uma conclusão, para ver como é que, né, pode inventar alguma coisa para, na hora do assalto, para ser mais fácil, rádio, alguma coisa nos taxistas. Eduardo foi assaltado esta semana. Eu fui assaltado aqui, do lado da rodoviária mesmo, e não encontrei nenhum brigadiano. Eu corri três quadras atrás do cara, não encontrei nenhum policial militar. Tá faltando policiamento, policiamento ostensivo na cidade. Para tentar aumentar a segurança dos profissionais, o Sintaxi pediu que a Secretaria de Segurança Pública avalie duas propostas. Uma parceria com o Banrisul, para que o pagamento com cartão fique isento de taxas por dois anos, e o retorno do grupo de segurança. A primeira, convênio com o Banrisul para implantar de forma massificada o uso de cartão de crédito no táxi, crédito e débito. Tirando o dinheiro do táxi, eu tiro o atrativo, portanto vou diminuir o número de assalto. A segunda é reativar o grupo de segurança solidária, porque nós tenhamos um contato mais direto com os responsáveis pela segurança, e possamos juntos traçar a estratégia para amenizar o número alto de assaltos que a categoria sobe. Na reunião, o secretário disse que criou uma câmara temática com representantes dos departamentos de segurança para receber as solicitações dos taxistas e encaminhar soluções. A partir daí, serão construídas as soluções para os problemas e depois, desta construção, a aplicação dessas soluções e reuniões periódicas para acompanhamento das soluções e verificar se há necessidade de ajuste, aprimoramento. Então, isso é o que ficou decidido hoje. O hábito de não utilizar o cinto de segurança entre passageiros dos lotações motivou uma campanha da Prefeitura da capital. O recado é para que os usuários tenham o mesmo cuidado observado nos automóveis. Entre os mais de 60 mil passageiros transportados por dia nas lotações em Porto Alegre, bem poucos usam o cinto de segurança. Seu Pedro entrou, sentou e esqueceu de colocar o equipamento, que é obrigatório. É uma boa, né? Tendo, deve se usar, sim. No carro, quando eu entro, a primeira coisa que eu faço é botar o cinto. Na lotação, na lotação, não. Não tenho hábito. No ano passado, aconteceram 200 acidentes com lotações em Porto Alegre. Motorista há 20 anos, Silvio sabe que o veículo não protege contra os perigos do trânsito. Quem está no dia a dia, vê, né? Ribarbeiro tem bastante, né? O senhor se sente seguro no trânsito? Não. Para conscientizar passageiros, a EPTC está distribuindo panfletos e conversando com os motoristas. A ideia da campanha é simples. Proteja sua vida com um clique. Talvez ela transite a uma velocidade mais baixa, mas isso não significa que não possa ocorrer um acidente e que a pessoa não possa ser projetada para frente ou para o lado ou contra o próprio vidro lateral e machucar o rosto, às vezes, até perder a visão, né? Um estilhaço de vidro. E a EPTC também plantou, a partir de hoje, bloqueios em três trechos do corredor de ônibus da Avenida Oswaldo Aranha. O motivo são as obras de pavimentação para os BRTs. A previsão é de que o bloqueio dure cerca de um mês. Os bloqueios ocorrem no cruzamento com as ruas Santo Antônio, Garibaldi e no trecho entre a Sarmento Leite e a Paulo Gama. O motorista que trafegava pela rua Setembrine em direção a Garibaldi não poderá transpor o bloqueio. O mesmo ocorre com quem utilizava a Santo Antônio para entrar na Oswaldo Aranha. Agora, para acessar a via no sentido Centro-Bairro, os motoristas podem trafegar pela Santo Antônio, Irmão José Otão e Sarmento Leite, ou pela Santo Antônio, Independência e Fernandes Vieira, no sentido Bairro-Centro. Este mesmo trajeto será feito pela linha de ônibus T5. Já para acessar a Garibaldi, é preciso pegar a Oswaldo Aranha, José Bonifácio, Rua Santa Terezinha, Venanço Aires e Oswaldo Aranha novamente. Outra opção é acessar pela João Pessoa, Anis Dias, Independência, Santo Antônio e Oswaldo Aranha. Já foram feitas as obras do corredor, o concretagem já foi feita, está terminada, porém ficaram faltando os cruzamentos. Nessa época do ano, porque nós temos uma menor intensidade de fluxos de veículos nas férias escolares, férias também normais de quem trabalha, então nós estamos aproveitando essa época para quando chegar em março, nós já estamos com os cruzamentos prontos. As paradas de ônibus foram temporariamente desativadas e deslocadas para as calçadas. Os coletivos que circulavam no corredor em direção aos bairros serão desviados para a via, junto aos veículos particulares. Um levantamento do Ministério do Trabalho mostra que foram criados no ano passado cerca de 23.900 empregos com carteira assinada no Rio Grande do Sul. O número representa a queda superior a 73% em relação a 2013. É o menor índice registrado no Estado em 12 anos. O setor mais afetado foi a indústria, que fechou mais de 17 mil postos de trabalho. Na sequência vem a construção civil, a administração pública e a agropecuária, que juntos fecharam mais de 1.200 postos. Quem é jovem deseja uma oportunidade de trabalho, não é mesmo? Aqui no Estado, um programa tem colaborado para a geração de empregos e também com as empresas. É o aprendiz legal, que neste ano pretende criar 1.200 oportunidades a mais do que no ano passado. Tiago comemora a vaga que conquistou no setor administrativo de uma loja. Uma empresa com carteira assinada e tudo. É a minha primeira vez, eu estou achando bem legal. Estou tendo uma primeira experiência no ambiente administrativo, que é onde eu quero trabalhar. Ele é um dos 6.272 aprendizes no Rio Grande do Sul. Através do programa, adolescentes e jovens de 14 a 24 anos recebem capacitação através de aulas teóricas e da experiência profissional. Esta turma é de nível básico e reúne jovens inscritos em diferentes áreas de interesse. Na sala de aula são trabalhadas questões como o mercado de trabalho, perfil do profissional contemporâneo e ética. Aqui a gente consegue ser o pilar para a entrada deles no mercado de trabalho, para que eles possam ir para as empresas já tendo toda essa base. O Búdulo proporciona uma oportunidade boa no mercado de trabalho de começar bem de baixo e poder crescer dentro de uma empresa. Cerca de 2.200 empresas trabalham com aprendizes no Estado. A contratação desses jovens é inclusive uma exigência prevista em lei. As empresas de médio e grande porte, eles são obrigados a contratar de 5 a 15% do seu quadro profissional de aprendizes. Então o CIE atua auxiliando a empresa no cumprimento dessa legislação. Mas não é só isso. A ideia é atingir principalmente jovens carentes. A gente tenta que a empresa não somente cumpra uma legislação, mas sim aproveite disso para ter a sua função social de formação desse jovem e talvez, por que não, ao final do programa, ele compor o quadro profissional da empresa, dando continuidade a esse trabalho. O aprendizado leva um ano e meio, mas este é apenas um passo para quem quer muito mais. Quero, com certeza, ser efetivado e depois fazer uma faculdade e continuar na empresa, continuar nesse ramo, com certeza, e cada vez mais crescer dentro da empresa. Quem quiser participar do programa deve ter carteira de trabalho. Mais detalhes no site do CIE, que aparece no seu vídeo, ou pelo telefone 3363000. Para promover a saúde da população negra, é preciso qualificar os profissionais da área. Um curso específico, dividido em cinco módulos, está com inscrições abertas até março, em Porto Alegre. No posto de saúde do bairro Santa Tereza, na capital, o aviso vem do grafite. Aqui se trabalha para promover a saúde da população negra. Em feiras como esta, onde são feitos exames para as doenças que mais atingem esta população, a atenção também é especial. A estratégia faz parte de uma política nacional que se justifica pelos números. Toda política pública é pautada, não na boa vontade de um ou de outro, mas sim em dados estatísticos, em dados epidemiológicos, que demonstram que a população negra é muito mais acometida por alguns agravos, como estava dizendo, hipertensão, e outros que têm que ter um olhar específico nesse recorte raça-cor. Mas para promover a saúde da população negra, é preciso qualificar os profissionais da área. Jéssica é uma das 200 promotoras especializadas de Porto Alegre. A intenção do curso é formar mais 100 promotoras como ela. Eu trabalho aí nas casas, acompanhar as pessoas acamadas, pessoas que têm pressão alta, diabetes, faço visitas domiciliares, acompanho, faço busca ativa, pessoas que têm tuberculose, vacinações. Os estudantes da área da saúde da URGS devem fazer a inscrição diretamente no endereço www.portoalegre.rs.gov.br.sms. Os demais interessados também podem consultar pelo mesmo site a lista com os locais para inscrição presencial. A expectativa é de que 82 mil veículos sigam em direção às praias do litoral norte gaúcho pela Freeway neste final de semana. A movimentação na estrada foi aumentando ao longo da tarde. A concessionária que administra a rodovia prevê só hoje o trânsito de 47 mil veículos no sentido Porto Alegre-Osório. A gente acompanha agora as imagens ao vivo da rodovia que faz a principal ligação com o litoral norte gaúcho. O pedágio de Gravataí no quilômetro 78 registra a média de 82 carros por minuto rumo às praias. A expectativa é de que mais 35 mil veículos utilizem o mesmo sentido amanhã. A recomendação da Concepa para o motorista fugir de pontos de lentidão é pegar a estrada a partir da uma da tarde deste sábado. E a chuva retorna ao estado neste final de semana. Amanhã o sol deve predominar no início do dia, porém à tarde a nebulosidade aumenta, provocando pancadas principalmente no Planalto, Serra do Nordeste, Litoral Norte e região metropolitana. A temperatura máxima fica em torno dos 33 graus na Depressão Central e na fronteira oeste. Vamos conferir a previsão para os próximos dias. Na região metropolitana, a possibilidade de chuva pela tarde. Em Porto Alegre, a máxima será de 30 graus. No norte, o sábado será instável. Pela tarde, as pancadas serão esparsas e de baixa intensidade. Em Gramado, a mínima vai ser de 14 graus. A fronteira oeste não vai registrar chuva. Em Alegrete, o sol ficará entre nuvens e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. A região central pode registrar trovoadas pela tarde. Em Rio Pardo, a mínima será de 18 graus. No sul do estado, poucas nuvens devem cobrir o sol mantendo a tarde quente. Em Bagé, a máxima será de 28 graus. E no domingo, as temperaturas estarão elevadas em todas as regiões. Pela tarde, a possibilidade de pancadas de chuva na metade norte. A máxima fica em torno dos 35 graus nas missões e 32 graus na região metropolitana. Há três semanas do Carnaval, Porto Alegre já entra no segundo final de semana de folia. Hoje tem a tradicional descida da Borges. Mais detalhes com a repórter Lívia Guilhermano. A festa inicia às 9 horas da noite. Vão participar as escolas Academia de Samba Puro, Bambas da Orgia e União da Vila do IAPI. O Carnaval de Rua começa oficialmente amanhã no bairro Cidade Baixa. Das quatro da tarde às 9 horas da noite, o bloco Panela do Samba passa pelas ruas João Alfredo, República, indo até a Praça Isabel a Católica. Até o dia 8 de março, 23 blocos vão passar pelas ruas da capital. A programação completa você confere no site da Prefeitura, que está aparecendo na sua tela. Lívia Guilhermano para o Jornal da TVS, segunda edição.